Falta de atenção e falta de memória são a mesma coisa? Olha pessoal, vamos pensar. Falta de atenção está muito ligada à falta de memória. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro que a gente sabe que existem situações que levam principalmente à falta de atenção, por exemplo, quem tem déficit de atenção, e tem situações que levam especificamente à falta de memória, por exemplo, o Alzheimer. Não vamos falar disso, essas situações extremas, não. Vamos falar agora de uma situação meio conjunta, meio híbrida, em que a gente tem falta de atenção e falta de memória. É aquela situação em que a gente está vivendo, não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção nas coisas direito, começa a esquecer algumas coisas, esquece objetos em alguns locais. O que pode dar isso? Então, olha, primeira situação muito comum que a causa de falta de atenção e falta de memória na maioria das pessoas é exatamente o que? O cansaço, estresse, acúmulo de falta de sono. Então, se a gente não dorme, não dorme direito, tem toda essa situação, acúmulo de coisas para fazer, a gente realmente começa a não prestar atenção, a não ter memória, porque a gente não prestou atenção, a gente esquece. A cabeça fica cansada, tá? Então, estresse, ansiedade, acúmulo de coisas para fazer, falta de sono, tudo isso dá falta de atenção e falta de memória. Outras situações também que a gente não pensa muito, mas que pode dar, o que que é? Falta de água. Se a gente não está se hidratando direito, principalmente idoso, que não se hidrata direito nos dias quentes, às vezes começa a ter falta de atenção, falta de memória, e tudo isso é simplesmente falta do que? Falta de hidratação. Existem outras situações, por exemplo, alguns distúrbios hormonais que também podem dar falta de atenção e falta de memória. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês, se vocês estão com essa situação? Simples, pessoal. A primeira coisa é a gente organizar a nossa vida. Aproveita agora, a gente está começando o ano, temos que organizar a vida. De que forma? Tentando, pelo menos, dormir bem e fazer um número de atividades que caiba na nossa rotina, no nosso dia, evitando aquele acúmulo, aquele cansaço, comendo bem, se alimentando bem, se hidratando bastante. Pequenas mudanças, às vezes a gente consegue evitar esse problema. Então, vamos lá. Se você está com falta de atenção, falta de memória, é o seu corpo dizendo para você, alguma coisa não está bem. Tenta consertar isso, vocês vão ver que a memória e a atenção voltam. Tenta consertar isso, vocês vão ver que a memória e a atenção voltam. Obrigado.